Todos em seus lugares, em 5, 4, 3, 2, 1 Eu me queimau! 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 É nesse ritmo que os pés vão mexer E essa música te move Seu corpo inteiro vai dançar sem saber Não há ninguém que desaprove Vai achar daí E por enquanto nos ouve pra você até o final Eu me queimau! Oi, pessoal! Pateta! Pateta! É com essa que eu vou Pateta! Pateta! Já tô pegando jeitinho Pateta! Pateta! Ah, é só morrer meu lixo Pateta! Pateta! Uau! É o piquemau! É o piquemau! É o piquemau! O que é queimau! Fimau! Eu me queimau! É o piquemau! Me queimau! É o piquemau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL